Oi amigos da família tudo bem com vocês hoje eu vou gravar um vídeo sozinho que a minha mãe tá fazendo a dieta dela daí enquanto nisso eu vou gravar um vídeo do salgadinho que você já tá vendo a live aqui comendo e é vídeo desse daqui o mais bom eu devo mostrar um gosto para vocês desses aqui tá gente então vamos lá eu vou mostrar os sabores que eu vou comer e eu escolhi cinco desses sabores daí eu vou mostrar primeiro gente para vocês um por um primeiro é esse que eu vi no primeiro vídeo mentaia de eu ouvi o ricaquim que ele gosta desse eu fiquei curioso para saber como era o gosto então o que que é mentar em português então mentar eu não sei o que ainda enquanto a minha mãe tá lá traduzindo vamos para o outro acho que esse você conhece teria que bala é de um hambúrguer só pela imagem e molho doce é teria que é um teriyaki é um parece um coroque mas tem molho doce que eu gosto o próximo salame gosto de salame gente o próximo tiquim caray tiquim caray gente é frango de galinha né tiquim tiquim é frango e caré é caré é de frango da galinha frango da galinha e um caré que bonito frango da galinha olha esse daqui no tradutor falou que é gosto mental eu não sei o que é isso se você mora aqui no Japão e sabe por favor nos comenta aqui embaixo para nós o saiba gente é tonkatsu soço tonkatsu é carne de porco e com aquele soço doce então vamos por qual primeiro mãe mistura eu vou pegar com o olho fechado daí eu vou experimentar esse daí você falou o que que é tonkatsu uhum falei tonkatsu é carne de porco vai pega aqui vira a mão para trás e pega puxa um daí eu abro olha aham pode olhar mentai mas o que tá fazendo lá em comendo pacote e o que ela já tá comendo é de milho gente a cor a cor do mentai é essa aqui tem cor forte parece a mãe tem cor forte o mentai é bom mas depois ele tem no saiba ele tem um gosto um pouquinho um pouquinho ardido então de 0 a 10 eu dou um 5 meio vamos próximo próximo esse chicken curry gente não pensa que eu tô com os olhos abertos e escolhendo que eu tô com o olho fechado mesmo gente e aí eu acho que eu tô com os olhos abertos e tem cheiro forte de chicken curry mesmo gente 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 esses são bons e tem gosto de verdade aqueles não vai no lugar que dá para comprar carê e eles oferecem a gente escolhe e aí tem que tem um gosto igualzinho do chicken curry gente então quem gosta de chicken curry vou oferecer volta aqui menina e aí próximo sapato é três esse esse Tom Cato Soso Tom Cato Soso Acho que não é ruim não, gente Eu gosto de Tom Cato Parece que tem uma cor normal Gente, isso do que falar Tom Cato Soso Parece que você não faz pipoca E não põe vinagre A gente põe, né? Eu e minha mãe Daí parece que tem uma vez Que eu põe muito vinagre E ficou com um gosto ruim Parece esse gosto, gente Então não vou oferecer De 0 a 10 eu dou um 3 Só falta mais gente É de salame, gente O próximo Experimental Mas traz água aí, por favor Me traz água, por favor É ruim O de salame? É O gosto de que? Gosto? Não sei como explicar O cheiro é bom O cheiro é bom Gosto de salame Bom Não 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 Um no 10 do O céu tá e água Dois Esse é muito ruim Próximo Que esse já não precisa escolher Teria que beber Tomara que esse é bom Eu acredito, hein? Acredito que você Teria que dá Toma água lá Lá vamos Nossa, gente Pela cor Parece Tem umas Coisa pequena Que é vermelho Parece que é ardido Faz cheiro Forte Tu as não 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 O É E Tô Obrigada Em e o gosto é muito doce tá mais perto que você tá comendo açúcar então de gerar dez um três é ainda melhor do que salão mas é ruim então eu não vou oferecer só para quem gosta de teriyakibarga bom então vamos lá eu vou mostrar agora qual que eu gostei do primeiro acho que é o mentaico eu acho que esse foi o melhor e o número dois acho que o cara é bom mas não tá ganhando o menta o três eu gosto esse é um dia mais ou menos quatro queria que barba salame então era isso a gente quem gostou dá um like e quem ainda que se não se inscreveu no canal se inscreve doza mãe fala fala o que eu falei se você ainda não se inscreveu se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que o Luiz volte a fazer mais vídeos com a irmãzinha dele oi moa oi moa oi moa oi